Ademilson, técnico judiciário do cartão eleitoral Um esclarecimento quanto às pessoas que não votam em Uberlândia São eleitores de outras cidades, de outros estados E estão aqui hoje Podem comparecer no local de votação Qualquer local de votação Até as 17 horas, como os eleitores estão fazendo E lá vão encontrar o formulário de justificativa A ser preenchido com os dados da sessão, da zona eleitoral Nome completo, nome da mãe, o ano das eleições Se é primeiro turno, se é segundo turno Então, essas pessoas vão justificar a ausência normalmente Com o documento pessoal por foto